Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Daniel Gino, o vosso companheiro eterno. Fiquei hoje para partilhar com vocês como estão sendo os meus dias de quarentena, então como bem vocês sabem, na hora que eu gravei esse vídeo, eu sou um estudante universitário, sou estudante da Uni de Congo, então gostei de partilhar como estão sendo os meus dias de quarentena, então o que eu acho ideal todo estudante de informática possa fazer nessa época de quarentena que nós estamos, como nós bem soubemos, e o estádio decretou o estado de emergência, então ele disse que nós temos 30 dias que temos de estar em casa sem sair por causa dessa pandemia de covid-19, que é coronavírus, então eu ouvi como uma das maneiras que possa me deixar em casa, é aprender novas tecnologias, como bem vocês sabem, eu sempre partilho muitas ideias relacionadas com PHP, eu trabalho com PHP há mais de 6 ou 5 anos, porque eu comecei em 2014, ok, 2014 até agora, são 6 anos, trabalhando profissionalmente, porque eu comecei a programar em 2012, quando eu ainda estava entrando no Instituto Industrial, o meu primeiro ano de curso de eletrônica, então eu começava, eu já programava, então como vocês bem sabem, eu trabalho sempre com PHP, é linguagem que me dá sustentabilidade, é linguagem que me dá dinheiro, então eu decidi nessa época de quarentena ou de estado de emergência, esses 30 dias, eu aprendi novas tecnologias, de preferência eu comecei a aprender Flutter, comecei a aprender Flutter para programação mobile, porque eu não sou tão bom sem programação mobile, eu tive uma cadeira de programação Android na faculdade, nessa cadeira nós aprendemos a usar Java, uma linguagem nativa para programação Android, mas atualmente há muita fama de aplicativos, muitas plataformas, então para isso nós temos muitas, muitas tecnologias, principalmente nós fazemos isso, temos Ionic, que eu conheço, temos o Flutter, temos o React Native, então tem muitas tecnologias que nos ajudam com que nós possamos criar aplicativos híbridos, aplicativos que possam rodar em todas as plataformas, seja Android, iOS, então para isso eu escolher o Flutter, eu conheço o Flutter, nessa época de quarentena ou estado de emergência, que aqui meus amigos não estamos a passar, então eu estou a aprender o Flutter, já comecei, já faz duas semanas, então eu creio que o meu conhecimento não está lá tão grande coisa, mas consegui fazer um sistema de login, usando o conhecimento básico que está lá, seguindo o tutorial deles, que eles estão lá no site do Flutter, para conseguir fazer algumas coisas, mas estou a ajudar, eu creio que quando acabar esses 30 dias, eu vou conseguir fazer muita coisa com o Flutter, além disso também, atualmente o Javascript que está na moda, o Javascript que está a bater, então eu não tenho conhecimento tão grande, se com a plataforma trabalhando com Javascript, ou trabalhando 100% com Javascript, porque eu sempre trabalho com Javascript na parte do front-end e back-end, trabalho com PHP, então eu achei como uma maneira de assimilar o meu conhecimento e seguir a tendência tecnológica, começar a aprender também uma coisa, aprender no Javascript, comecei a migrar no Node agora, só aprender Node, o Node.js, creio que a experiência não está a ser lá, assim, tão top, assim, como eu queria, mas está sendo fácil de assimilar o conteúdo, é muito simples de compreender, eu creio que para quem já começou a programar, essas coisas sempre ficam fáceis, atualmente atualmente, nós na nossa faculdade, nós estamos a ter aulas a distância, usando plataformas como Classroom e Zoom, Zoom para fazer, ok, apresentações de trabalho, vocês interagirem conosco, mas no Classroom, dizendo que ele lá envia, ok, as tarefas que nós precisamos fazer, nós fazemos, enviamos, lá no Classroom e depois vamos apresentar usando o Zoom. Então nós temos muito tempo para, ok, para estudar, nós temos muito tempo para estudar, não vou fazer outras coisas, é porque nós estamos a estudar em casa, né, então por isso eu estou a tentar assimilar esses conhecimentos. E se você estudar no aniversário, você está nessa época de quarentena, para que deve você ficar em casa, eu acho que é necessário que você adota uma tecnologia para estudar. E mesmo se você está no primeiro ano, você ainda não sabe programar, nem uma linha, nem uma linha sequer. Eu recomendo você ver alguns vídeos, como de preferência, eu como o seu vídeo de Guanabara. Tem cursos básicos que podem te ajudar a ter alguma noção básica na área de programação. Então, se eu começo a aprender, aproveita esses 30 dias, aprender novas coisas, sem nunca. tempo, vai ser iniciada para sair de casa, e vai ficar em casa esses 30 dias, de momento que você possa aprender algo novo, e possa também cumprir também o constante de emergência. Porque quando você fica sem aprender algo novo, e como nós subimos nosso curso de informática, é um curso que sai da faculdade, sim, os estudantes que saem da universidade saem no mínimo 5 anos atrasados. Porque as tecnologias, eles fazem um plano de quinquenar, para o que? Para o plano acadêmico. Mas, no próximo ano, pode lançar uma nova tecnologia, uma nova tendência de mercado. Então, que nem agora, a pessoa que estudava BHP 5, mas agora não é já, você está mais rosa, porque não pega BHP 7, daqui nada, vamos, vamos lançar BHP 7.5, e depois vamos, vamos lançar o 8. Então, é difícil nós seguirmos o que? O mercado só na faculdade. É necessário que nós possamos investir o nosso tempo, e possamos estudar em gato, né? Então, esse é o dia que eu tenho para vocês, né? Que são estudantes de informática, ou que vivem a vida trabalhando em informática, aproveitem essa época de quarentena, né? Para aprender algo novo. Se você não sabe programar, vai lá, vai ver o curso em vídeo de Guanabara, tem curso de loja de programação, aprende o BASO, aprende um pouco de HTML, ele faz um curso magnífico em HTML. Se possível, também eu tenho um curso aqui no canal, também. Eu vou deixar um card aqui, indicando o curso de programação BHP, o básico do BASO, que você possa aprender a trabalhar com PHP com muita facilidade. Então, era essa dica que eu tinha aqui para vocês. Aproveitem essa época de quarentena, aprendendo novas coisas. A internet sempre está disponível. Apesar que, aqui em Moçambique, a internet não deixa cara. Não dá para ser fácil estudar online. Isso vai ser uma realidade muito difícil, que nós ainda não tivemos. Porque nem todos têm smartphone, nem todos têm essa internet de 24 sobre 24. Temos para dar uma recada para converter, depois para ter as apresentações de vídeo. Já está tornando um pouco difícil. Mas vale a pena investir, para que nós possamos aprender novas coisas. Se possível, vai falar com alguém que tem internet, vai lá. Não se recomenda você baixar as aulas, mas baixe só para você poder aprender. No caso de você não tenha internet. Então, eram essas dicas que eu estava aqui para partilhar com vocês. Se vocês gostaram da ideia do vídeo, se inscreva no canal, dê um like. Um tchau, até a próxima.